Em Campinas, Guarani e Noroeste, Edilson fez 1x0 para o Guarani. Acompanhe o lance. Um belo chute, hein? Com de pouco ângulo. E valeu a festa aí. No segundo tempo, Edilson sofreu o pênalti. Edu Lima bateu e fez. Final, Guarani 2, Noroeste 0. Vamos agora ao grande clássico Palmeiras e Corinthians no Morumbi.